Ó, já vou deixar bem claro, esse início de vídeo não é pra dar indireta pra ninguém, não é pra gerar polêmica nem treta Até porque, primeiro, nem conheço os caras, né? Segundo, não tenho nada contra, pelo contrário, sou fã Mas vamos lá, tem uma parada que é fato O tempo não faz tão bem pra alguns jogadores de CSGO Ó, daquele time de 2016, campeão lá dos dois Majors, Taco, FNX, Coldzera, Fair Fallen Guys, quem que tá no auge dos cinco? Quem que tá melhor hoje? Quem que tá num time, tá ligado? Bruto, bom, é o professor, é o professor, é o Fallen Bicho é forte, bicho é forte Você pode até falar que ele não é o mesmo Fallen de 2016 Que ganhou dois Majors, segundo o melhor jogador do mundo, mas o bicho é forte Mano, o cara tá na Liquid Se a Liquid hoje precisa clicar com o jogador, eles não vão clicar o Fallen Ele é bom, tá ligado? Ele é um cara muito consistente, muito consistente Eu tô com um cafezinho porque esse vídeo vai ser longo, mas vai ser legal de assistir Vai ser nostálgico, vai ser emocionante Vai ser sensacional, sensacional Trinta e cinco vezes que o Fallen chocou o universo do CSGO com a sua AWP Ó, vou dar um motivo a mais pra você ver esse vídeo até o final Vocês tão vendo isso daqui, ó, vocês sabem o que é isso? Não sei São gift cards da Steam, cada um aí vale 50 reais Eu vou raspar dois e mandar pro editor Durante o vídeo, dois códigos irão aparecer E aí, mano, primeiro que pegar e resgatar na Steam, pegou e resgatou Achei dois aqui, ó, que ainda não foram raspados Então, ó, assiste o vídeo até o final Vou deixar bem escondido Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Deixa o like nesse vídeo pelo professor E eu digo mais Se esse vídeo bater 15 mil likes em 24 horas Eu vou sortear, ó, a réplica perfeita Sua auto lendária Que eu tenho aqui no meu inventário Com muito carinho Não quero sortear Mas com 15 mil likes eu faço a boa Vamos ver aqui, ó 35 vezes que o Fallen chocou o mundo Bora CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Utilizando o cupom DOG nesse mês de agosto Você concorre a nada mais, nada menos que uma Alpe Medusa de 10 mil reais Além disso, nos próximos dias eu estarei revelando três facas extremamente raras Três facas high tier Que serão enviadas para três usuários diferentes que utilizaram o cupom DOG Então usa o cupom BRANCH FORMULÁRIO Ambos links na descrição No Insane.gg O que você precisa é de calma e sabedoria para multiplicar as skins do seu inventário Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 Para mais depósitos, use o cupom DOG 100% e 30% de bônus, respectivamente E esse mês o sorteio é bizarro 10 flips Doppler para 10 pessoas diferentes Insane.gg Link na descrição o formulário também Um último tipo de Olha só Esse é o que você sabe A fazer O que você sabe O que você sabe Há ou vai filhão errou esse tiro depois desse só festa só festinha aí de casa do mal e mano tá fazendo até hoje com essa cena quem não lembra dessa né quem não lembra dessa quem não lembra dessa não é brasileiro guardia vai tomar duelo de alpes aí falando melhor melhor e era um round importantíssimo tava 3 a 12 para navi o primeiro major brasileiro bomba foi plantada ele tava com 17 de vida mano barul só noção de jogo sensacional é louco fliquezão é daí vem a frase cê é louco e ganhou o round e ganhou o round morreu mas ganhou o round contra a finetic um x3 aí em W já era em flush e crease 2017 aparentemente vai dar um flicker em cima eles apareceram mesmo assim jogou muito que isso velho vai comprar lendária com o bialy não é que eu tô pensando não não mas a que eu tô pensando vai aparecer essa foi sensacional também mas a que eu tô pensando ainda vai aparecer a essa foi aquela final épica acho que mano foi o md5 que acabou 3x2 para esse carro já jogando pela líquido rapaziada jogada recente ó quem fala que o cara tá velho ah calma aí o malucão parou 2 pela smoke 3 mano ou porque não porque nas duas primeiras que juntava a câmera na tela dele é que sacanagem mano ridículo o além é ridículo esquece papai é o ace do professor por causa da lg 2x5 o que é isso mano 2x3 já ele é muito de gênero com alto ele com o escopio aberto se movimenta mano muito melhor que qualquer um aqui ó agora tá um x3 ele já levou dois não adianta eu quero estrifar para ele ele faz barulho no meio ele esquece agora pela mi br tomando um pau da tia faz um x3 aqui é calma rapaziada aqui é calma inteligência se o cara não é calma ele não ganha vai ser mal de nunca nossa ainda errou esse tiro mano mas o fã o fã me pinou em pelo amor de deus não quero ele tirar os méritos do fã mas o fã me pinou mano sambando aqui no cara cê é louco ainda me br ó contra liquid levou já um e dragon lord souvenir dragon lord dragon lord aí é só sequenciar o cara vai parar não é possível o cara pegou a informação mano ele não ficou cravado velho eu ficaria cravado depois depois de ter isso cara sério ó liquid levou um bom bom ver esse jogador aí pela liquid que mostra que o cara ainda tá nativa tá ligado valente com o vinho que ele faz isso mano esse fã tá difícil cara ele não vai ganhar outro x5 não é possível ele vai ganhar outro x5 mano não é possível não é possível o que está contando os ex aí não foram uns quatro aí é bem antigo ele já levou um o cameraman não vai pegar uma aqui do fã tem a visão do fallin sacanagem tá com no tapete o falin não é peté e o falin não vai pegando eles que estão tão longe não vou pegar o sábio não vai pegar o fã favorável para o mix o nome Essa é a sensação. No bolso. Foi no Brasil, rapaziada. Essa era a final, infelizmente a Cloud9 ganhou, mas ficou esse highlight do Fallen pra história, mano. Foi no Brasil, cara. Nossa, que saudade disso, mano. Ainda bem que, ó, cadê a minha carteirinha? Perdi já? Perdi. Estamos sendo vacinados. Em breve. Amém. Fallen contra Frozen Holds. Ele matou e pegou a informação, mano. Se movimentou. Esquece. Ó, contra as tralhas. 12x12. Aí tá com a confiança, né? Ó, o VX varou, tomou o Fallen, pegou do trem. Fez HE, vai matar? Não, matou, não deu. O cara falou, se é louco. Se é louco. Device. Mais um 5K? Mais um 5K? Não foi. Mas, ok. Coitado do I.I. Tentando ali o prefire. Pô, recuaram? Decidiram entregar a banana? Como é que é? Deve ter algo em mente, né? É claro. Eu não entendi esse recuo. Ele vai abrindo, mano. Toma de espeto. Aí o Chazan não tem opção. Eu tô falecendo. E o Fallen... E o Fallen ainda consegue varar um mano. Cê é louco. Ó, MIBR versus Kavu. Overtime. Overtime, a boa na vantagem. O KNG. Era o KNG o Mair? É o KNG o Mair. O KNG tomou. Tem que entregar o KNG, né, mano? 2x2. É louco. 2x2. É tão difícil. Trocou. Vamos matar pra ele. E o cara foi direto. Ele sabe o tempo da bomba, pai é o professor, mano. 1x4. Ele não vai ganhar esse ano. Não é possível. MIBR tava espancando. Tava 12x1 pra MIBR. Aí o cara tava com confiança. Tem grana, tem tudo. 12x1 pra MIBR. Não tem porquê não tentar. Não tem porquê não tentar. Ainda mais quando você é o Fallen com uma AWP na mão, mano. Esse. Esse é sensacional. Esse é espetacular. Assista. Mano, acho que de tudo... Essa é a melhor jogada do Fallen. A movimentação que ele teve que fazer pra pegar o cara de Fuzano ali na trem. O que foi aquilo, velho? O que foi aquilo, velho? O Serk, sem dúvida, muito baludo. Não mais com o Fallen, né, galera? Não mais com o Fallen, né, mano? Sempre conheço a Butterfly zona dele. Ah, esse contra a FURIA. Esse contra a FURIA eu conheço. X4, guys. X4. Já tá um X2. Ele lanca em volta pro tapete. Eu faria totalmente o contrário, cara. Esperando o Costinha. Essa eu conheço. Essa foi sensacional. E a pressão, né? Porque a FURIA tava ganhando. Se a FURIA ganha esse round, mano, vai pro match point. E a FURIA já tinha ganho o mapa. Ele tinha ganho o mapa. Nossa, aí ele quase tomou, mano. Mas viu que não tinha mais tempo. É isso. Mais uma cara, acho que ele vai vir bem. Ele não vai fazer ninja. Ah tá, porque ele vai fazer ninja. Ele avançou da smoke e voltou. Aí comeu a mente do mano. Aí comeu a mente do mano. Em live. Em live. Esquece. Aí jogando liso, né, mano? Contra a Pro, tá? Shroud ali. Ué, não foi contra a besta não. Não é porque tá em strength e não tá contra a Pro. E ele avançou pra alto. Mas o cara tem que ser corajoso. Não, que isso. Tem que ser corajoso com cliente pra avançar de alto assim. Foi chegando só agora. Saudade. Ó, época da SK. Isso sim, ansiedade. Ó, o Fallen avançou garagem, já levou um 1. Vangou pra atrasar. Ele pegou porta? Não, não pegou porta. Ele vai varar o porta. Tô pressentindo. É difícil, mano. É isso, mano. Tem que se movimentar e abrir. Se ficar parado, vai ser comido. Você é louco. É ligeiro demais, mano. Ó, o Fallen avançou. Ó, o Fallen avançou. O Fallen avançou. O Fallen avançou pouco, mas ele ainda não conseguiu. O Molotov avançou o corpo. O que fica perto? O Fallen avançou o AWP. E ele, de novo, encontra um golpe muito forte. Ele vai ter o Kenny, também. Ele ainda trabalha dentro do site. O Smoke up. Ele sabe que eles vão ir por cima. Ele olha o caminho. É difícil, cara. É difícil. Começa a ficar apertado, tá ligado? Essas que eu não conheço, eu gosto só de assistir. Por isso que eu nem tô comentando muito, rapaziada. Ó, não ficou cego. Ah, essa a gente conhece. Essa é sensacional. Segurar um Ruxia de AWP, da areia, você tem que ser o cara, mano. Você tem que ser o cara. O Fallen avançou, mas, mano, você tem que ser o cara. Você tem que ser o cara. Olha aí, ó. Pela Liquid, já. 400 Hz. Olha isso. 400 Hz. O que é isso? Muito forte. O que? Ué, não matou? Ah, esse foi no Brasil, também. Se não tô enganado, foi na ESLBH. Acho que foi, mas foi no Brasil. Esse daí foi no Brasil. Pra narração brasileira, é muito mais legal, cara. Tem emoção demais, cara. Narração dovidão. Olá! Nós lembramos como o Fallen recebeu 3kg para desistar o Sintilhatsy. Ele vai trocar por aqui. Sim, sim. Não é assim, não é assim. Ele fez uma leitura de jogo sensacional. Na visão dele é muito legal. Não é bem, galera. Todos os Karex não tem nada. Mas a leitura foi perfeita. Não, não. Não, não. Não, não. É muito forte. Muito forte. Eu falei que na narração o BR tinha mais emoção. Vocês vão ver. Agora é um x1 com o verdadeiro. Abra a porta. Chama a atenção por ali. Mas vai se reposicionando. Vai esperando a movimentação do Karex. E tá com a leitura perfeita. Já tá entendendo o Fallenzão. Lá vem o Karex. O Fale abriu. E garante o mais do... IBR. Há um ponto de perder a partida. E ele avança. Ele sabe que tem baranda. Ele avança a baranda, mano. O que que faz isso? Beitou. Conseguiu beitar ali, ó. Tá aí, o Karex levou dois. Jogou muito também. Ele espeta os caras. Ah, é o Fallen, mano. É isso. Tem que inovar, mano. Você tem que ser muito corajoso. Muito, muito corajoso pra avançar a baranda de alto. Sabendo que tem baranda. Aí, ó. Match point pra G2. Pressão, hein. Pressão pra esse cara. Fallen, Lillain. Os câmeras gostam de não pegar a primeira kill do Fallen. Pelo amor. Eita. Kill de graça. Olha a movimentação do mano. Olha como ele abre, velho. Quem que faz isso, cara? Quem faz isso, mano? Quem que faz isso? É muita coragem, mano. É muita coragem. É, ó. Já levou. É, o Tadiko agora, mas Fallen tem um kill, um terceiro ali também. Olha o 4º, ele tem que ter Fallen. Muito forte. Inferno Antigo. Pra quem não sabe, eu nem cheguei a jogar essa Inferno Antigo. Quando eu comecei a jogar CSGO, tinham trocado a Inferno. Tinha acabado de trocar. Ah, eles estavam chamando de Inferno Nova na época. Eu sou Nutella mesmo. Qual que é o problema? Ó, jogando avançado de alto. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso pra jogar avançado de alto. Ah, que isso, velho. É corajoso demais, né? Não tem os squats. E eu aposto em 3 kills nesse round. Eu aposto em 3. Comentem quantos kills vocês apostam. Ó, de repente pegou o pezinho, matou. Só o Dennis ali no meio. Se contra o Dennis. Conseguiu sair do bonde. A parte mais difícil foi feita. Espírito no Taco. Ah, que isso. Aí o cara tem que guardar mesmo. Eu tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer. Um bom flashbang e tudo vai cair aqui. O Molotov, primeiro de tudo, vai cair o plateau. 14k, 11 na vida. Tem 20 o 5 já. Ele está comendo flashbangs, mas o Fallen Sour não pica. Simples ainda morre. Ele pode fazer um monte de trabalho. Aqui tem o Edward Drop, except que ele está todo em um 1 vs 3. Vai varar, não é possível que ele vai varar. Não é possível que ele vai varar. Bora, por favor. Chance-se. Ele quase tem que chutar através do 3. 2x3. Simples, Zeus e Flame. Simples, tchau. Bye bye, Simples. Bye bye. Pena que não chute esse flick, seria lindo. 10 segundos. Ele realmente, desesperado, quer... Oh, ele faz o jump. Isso é tão ridículo. Mano do céu. E ele vai para o chute, 3 segundos. O chute, 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 o chute. Ah, mano, por que não ganhou esse round, né? Que movimenta... Ah, essa movimentação merece replay. Eu falei que, mano, não faria replay de nada, né, nesse vídeo, porque o vídeo é longo e, enfim... Mas, não, a movimentação merece replay. Eu não estava entendendo o que ele estava querendo fazer. Ele estava querendo bunar. Eu nem sabia que essa movimentação era possível. Olha isso. Por isso que eu falo, ele é completo, mano. Ah, é que o Flame ganhou no posicionamento, tá ligado? Ganhou o timing, mas isso é louco, mano. SK toma num pau e tá zero pra óptico. 3x3. Olha o Fallen. Deu dó do Mixel. Deu dó, deu dó, deu dó, deu dó, deu dó. Finalizamos aí com duas jogadas com duas movimentações excepcionais, excepcionais. Fallen sem palavras, sem palavras. O tempo faz mal pro Fallen, não. O tempo não faz mal pro Fallen. O Fallen é o típico jogador que só para de jogar em alto nível quando quiser. Lembrando, rapaziada, todos os dias aqui no canal, eu achei um 3x3x7, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo de qualidade, relação ao meu TSS Go, esse canal perfeito pra você, ó. Se inscreve aí, ativa o sininho e passa aqui todos os dias às 14h e 19h. E, ó, vocês gostam do Fallen, né? Eu sei. Fallen é o quê? Alper. E, mano, o Alper Medusa é uma das mais raras e caras da história do CSGO. Essa Alper aqui tá avalhada em cerca de 10 mil reais. E eu estou literalmente sorteando uma Alper Medusa pra quem utilizar o meu cupom, que é o Pondog lá no CSGO.net. Vai abrir umas caixinhas, vai ganhar umas skins. O Pondog dá 40% de bônus. Utilizou o meu cupom pra depositar qualquer quantia, de qualquer maneira. Usa o Pondog, preenche o formulário e você pode ganhar essa Medusa e ela pode mudar a sua vida no final do mês, porque não é 10 mil reais. Você pode até não gostar da Medusa, mas você gosta dos 10 mil reais que eu sei. É isso, guys. Tamo junto. Valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal que eu chamo 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho